A cadeira de Satanás Apocalipse, um mistério revelado Por muito tempo o livro do Apocalipse permaneceu Como o livro mais enigmático da Bíblia Agora você vai entender as profecias do Apocalipse Para os nossos tempos que são os últimos Tudo de acordo com o que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana O livro Apocalipse, um mistério revelado É uma obra essencial para a sua conversão Para você entender o que está acontecendo E se preparar para o que vem por aí O livro é exclusivo da loja Sagrada Face O link está aqui embaixo na descrição do vídeo Mais um lançamento da edição Sagrada Face de Tours Adquira o seu hoje mesmo E entenda o que está vindo por aí Apocalipse capítulo 2 versículos 12 a 17 Escreve também ao anjo da igreja de Pérgamo Isso diz aquele que tem a afiada espada de dois gumes Sei onde habitas É onde está a cadeira de Satanás E que conservas o meu nome E não negastes a minha fé E isto até naqueles dias em que Antipas Se mostrou minha fiel testemunha O qual foi morto entre vós Onde Satanás habita Mas tem algumas coisas contra ti Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão Que ensinava Balaque a pôr tropeços diante dos filhos de Israel Para que comessem e fornicassem Assim tens tu também aos que seguem a doutrina dos Nicolaitas Faz igualmente penitência Porque de outra maneira virei a ti logo E pelejarei contra eles com a espada na minha boca Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Eu darei ao vencedor um maná escondido E dar-lhe-ei uma pedra branca E um nome novo escrito na pedra O qual não conhece, senão quem o recebe Palavra do Senhor Graças a Deus A cadeira de Satanás Escreve também ao anjo da igreja de Pérgamo Isso diz aquele que tenha a fiada espada de dois gumes Sei onde habitas É onde está a cadeira de Satanás E que conservas o meu nome e não negastes a minha fé E isto até naqueles dias em que Antipas se mostrou Minha fiel testemunha O qual foi morto entre vós Onde Satanás habita Satanás viu a igreja de Cristo e não gostou E decidiu combatê-la Custasse o que custasse E primeiro veio se assentar perto da igreja Depois foi se aproximando até a porta Depois entrou sorrateiramente na igreja Até alcançar o altar maior Tomar o Vaticano e promover sua destruição O demônio sempre assediou a igreja Começando de Judas E onde não haviam Judas Ele se sentava tão perto quanto podia da porta Para corromper e enganar os fiéis Mas havia bispos fiéis Que resistiram às insídias do mal Conservaram o santo nome do Senhor Não negaram a fé Mesmo diante de toda perseguição Mesmo diante da possibilidade do martírio Assim como houveram fiéis sérios e convictos Que muitas vezes enfrentaram o martírio Para não negarem sua fé em Cristo Mas tenho algumas coisas contra ti Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão Que ensinava Balaque a pôr tropeços Diante dos filhos de Israel Para que comessem e fornicassem Assim tens tu também aos que seguem a doutrina dos Nicolaitas O Senhor se mostra descontente Porque apesar da fé do bispo Ele não tem defendido a fé como devia Mais que isso Está deixando de combater as seitas E as heresias contra Deus Quando devia avisar os fiéis Denunciando as seitas Que levam o povo à perdição O demônio se utiliza das seitas Para atacar a igreja do Senhor Levando o povo à perdição Por isso é preciso denunciar as heresias E as seitas gritando Eis o lobo para avisar o rebanho Faz igualmente penitência Porque de outra maneira Virei a ti logo E pelejarei contra eles Com a espada da minha boca Então será preciso combater as heresias E os hereges Permanecer na fé E fazer penitência Para que não se sofra os castigos Pela omissão na missão Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Eu darei ao vencedor o maná escondido E dar-lhe-ei uma pedra branca E um novo nome escrito na pedra O qual não conhece Senão quem o recebe Não existe outro caminho Ou se ganha o céu Ou se perde Ou nos esforçamos pela salvação Que é a única coisa mais importante dessa vida Ou então jogamos a salvação fora Aquele que vencer Receberá o maná Alimento da nova vida E um novo nome no reino dos céus Vai valer a pena Sermos fiéis ao Senhor E passar por tudo Para estar com Ele Nesses tempos que são os últimos São os tempos do Apocalipse Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Não deixe de ser católico Reze em casa Monte aí na sua casa O altar da igreja doméstica E venha rezar conosco Nós somos católicos apostólicos romanos Unidos ao Papa Bento XVI E rezamos em casa Nas igrejas domésticas Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours A paróquia espiritual das igrejas domésticas Reze conosco Todos os dias às 18 horas Nós temos a hora do Terço Do Santo Terço E todo domingo Nós temos às 9 horas da manhã A nossa celebração litúrgica Com comunhão espiritual Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours Rezar conosco Nesses tempos Que são os últimos São os tempos Do Apocalipse A nossa celebração litúrgica Soledad A nossa celebração litúrgica E a sua celebração litúrgica O nosso aliás Amém E a sua celebração litúrgica A sua celebração litúrgica Obrigado.